O chá verde é uma bebida milenar consumida por suas propriedades medicinais e benefícios à saúde. Beber chá verde em jejum pode ser uma excelente forma de maximizar suas propriedades, pois nesse momento o corpo está em estado de jejum e pode absorver melhor os nutrientes do chá. Seguem alguns benefícios de tomar chá verde em jejum, ajuda na perda de peso. O chá verde é conhecido por sua capacidade de acelerar o metabolismo e queimar gordura, tornando-se um aliado para quem deseja perder peso. Melhora a digestão O chá verde em jejum pode estimular a produção de ácidos gástricos, facilitando a digestão dos alimentos. Aumenta a energia Devido ao seu conteúdo de cafeína, o chá verde pode fornecer um aumento de energia pela manhã. Melhora a concentração A combinação de cafeína e L-teanina no chá verde pode melhorar a função cerebral e a concentração. Protege o fígado O chá verde contém antioxidantes que podem proteger o fígado de danos causados por toxinas e radicais livres. Reduz o risco de doenças cardíacas Vários estudos mostraram que o consumo de chá verde pode reduzir o risco de doenças cardíacas ao melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos. Regula os níveis de açúcar no sangue O chá verde pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Melhora a saúde bucal O chá verde possui propriedades antibacterianas que podem ajudar a prevenir cáries e melhorar a saúde bucal em geral. Fortalece o sistema imunológico Os antioxidantes presentes no chá verde podem fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater infecções. Reduz o estresse Reduz o estresse A L-teanina presente no chá verde tem propriedades relaxantes que podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Melhora a saúde da pele Os antioxidantes do chá verde podem ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e melhorar sua aparência geral. Promove a desintoxicação Previne o envelhecimento precoce Graças ao seu alto teor de antioxidantes, o chá verde pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e manter a pele jovem e saudável. Melhora a circulação sanguínea Alguns estudos sugerem que o consumo de chá verde pode melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de coágulos sanguíneos. Alivie os sintomas da síndrome pré-menstrual SPM Algumas mulheres encontram alívio nos sintomas da SPM ao consumir chá verde em jejum. Combate a inflamação Os compostos anti-inflamatórios presentes no chá verde podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Melhora a saúde ocular Os antioxidantes do chá verde podem proteger os olhos dos danos causados pelos raios UV e reduzir o risco de doenças oculares. Apoie a saúde do cérebro Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a um menor risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Melhora a qualidade do sono A L-teanina presente no chá verde pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e promover um descanso mais reparador. Aumenta a queima de gordura durante o exercício. A combinação de cafeína e catequinas no chá verde pode aumentar a oxidação das gorduras durante o exercício físico. Reduz o risco de câncer Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a um menor risco de certos tipos de câncer, como o câncer de mama, prostatecolum. Promove a saúde óssea Estudos sugerem que os compostos presentes no chá verde podem ter efeitos protetores sobre a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose. Melhora a resistência física A combinação de cafeína e antioxidantes no chá verde pode melhorar a resistência física durante o exercício. Regula o apetite Estudos indicam que o consumo de chá verde pode ajudar a regular o apetite e a reduzir a ingestão calórica. Aumenta a termogênese O chá verde pode aumentar a produção de calor no corpo, contribuindo para um maior gasto energético. Protege contra os danos causados pelo fumo do tabaco Pesquisas mostram que os antioxidantes do chá verde podem proteger contra os danos causados pelo fumo. Melhora a saúde do fígado gordo O consumo de chá verde tem sido associado a uma redução na acumulação de gordura no fígado, melhorando sua saúde. Reduz o risco de doenças respiratórias Estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a um menor risco de doenças respiratórias, como a asma. Promove a saúde do sistema cardiovascular Os antioxidantes no chá verde podem proteger os vasos sanguíneos e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Melhora a saúde gastrointestinal O consumo regular de chá verde tem sido associado a uma menor incidência de distúrbios gastrointestinais, como a doença inflamatória intestinal. Aumenta a longevidade Pesquisas sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a uma maior longevidade e a uma menor incidência de doenças relacionadas com a idade. Melhora a saúde renal Os antioxidantes do chá verde podem proteger os rins de danos oxidativos e reduzir o risco de doenças renais. Reduz o risco de doenças neurodegenerativas Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a um menor risco de doenças, como o Parkinson. Promove a saúde do sistema endócrino Alguns estudos sugeriram que os compostos presentes no chá verde podem ter efeitos benéficos sobre o sistema endócrino, regulando a função hormonal. Melhora a saúde do sistema imunológico Os antioxidantes presentes no chá verde podem fortalecer o sistema imunológico e reduzir a incidência de doenças infecciosas. Aumenta a sensibilidade à insulina Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que é benéfico para pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Promove a saúde do sistema linfático Alguns estudos sugeriram que os compostos presentes no chá verde podem ter efeitos benéficos sobre o sistema linfático, melhorando sua função. Melhora a saúde do sistema nervoso Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode estar associado a uma menor incidência de distúrbios neurológicos, como a esclerose múltipla. Protege contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo Os antioxidantes do chá verde podem proteger as células do corpo contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo, reduzindo o risco de doenças relacionadas com este fenômeno. Promove um estado de ânimo positivo A combinação de cafeína e L-tenina no chá verde pode melhorar o estado de ânimo e reduzir os sintomas de depressão. Melhora a saúde do sistema tegumentar Os antioxidantes do chá verde podem proteger a pele, cabelo e unhas dos danos causados por fatores ambientais e melhorar sua aparência geral. Regula os níveis hormonais Alguns estudos sugerem que o consumo regular de chá verde pode ter efeitos benéficos sobre os níveis hormonais, especialmente em mulheres durante a menopausa. Melhora a saúde do sistema reprodutivo Alguns estudos sugeriram que os compostos presentes no chá verde podem ter efeitos benéficos sobre a saúde reprodutiva, tanto masculina quanto feminina. Protege contra os efeitos nocivos dos raios UV Os antioxidantes do chá verde podem proteger a pele contra os efeitos nocivos dos raios UV, reduzindo o risco de queimaduras solares e câncer de pele. Promove um envelhecimento saudável Graças ao seu alto conteúdo de antioxidantes, o consumo regular de chá verde pode promover um envelhecimento saudável e reduzir o risco de doenças relacionadas com a idade. Em resumo, tomar chá verde em jejum pode proporcionar uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde melhorar a digestão até proteger contra doenças crônicas. No entanto, é importante ter em conta que cada pessoa é única e pode experimentar diferentes efeitos ao consumir chá verde, por isso é sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de incorporá-lo à sua rotina diária.